Olá, oitavoano! Tudo bem que vocês olhem? Aquele abraço gostoso em cada um. Ah, mas é um abraço virtual, né, galerinha? Não podemos esquecer, né? Meus amores, referente às aulas programadas, eu encaminhei dois textos interpretativos. Bem tranquilo, tenho certeza que vocês conseguirão responder numa boa, ok? Meus amores, eu quero relembrá-los os capítulos que estudamos em sala de aula. No capítulo 1, nós estudamos manchete e notícia de jornal. No capítulo 2, nós estudamos mini-reportagem. Dando continuidade aos nossos estudos, eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 9, capítulo 3, Raikai. Isso mesmo, estudaremos Raikai. O que significa Raikai? É, não é tranquilo, meus amores, ficam tranquilos, calma, 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 calma. Raikai é um poema de origem, ele é de origem japonesa. Ele chegou aqui no Brasil nos meados do século XX e ele tem se expandido bastante. Vários poetas brasileiros têm seguido essa linha de raciocínio, tá? E ele é assim, ó, ele possui três versos. Lembra do que é versos? Versos, ele representa, é representado pela linha ali, tá? Não se esqueçam. Então, é um poema composto por três versos. Possui 17 sílabas poéticas, tá? Ele é um texto curto, ele é bem sucinto, tá? Ele traz grandes mensagens em poucas palavras. Ele possui uma grande carga poética. Podemos falar, tem aquele clichê, né? Falar bem com poucas palavras. Algo do tipo assim, tá bom? E ele contém algumas referências à natureza. Lembrando que é diferente da natureza humana. Tudo bem até aqui? Pois bem, eu tenho o Paulo Leninsky. Ele é um grande seguidor. Meus amores, olha, lembrando, hoje na atualidade, existem vários brasileiros, vários poetas seguindo essa linha de raciocínio dos haicaístas, haicaístas. Porém, tinha o brasileiro, nós sempre estamos ali, né? Modificando, alterando, complementando algumas coisas. Então, o haica, ele deixou de ter essa característica original, né? Hoje, na atualidade, ele está mais misturadinho ali, tá? Deixou de seguir o padrão mesmo, tá bom? Então, eu quero que vocês observem a proposta 1, na página 9, capítulo 3. Leiam esses dois poemas e, posteriormente, vocês irão usar a criatividade de vocês e criar um haicaí do tema de sua preferência. Tudo bem até aqui? Bem tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição através do e-mail que a escola disponibilizou aos pais de vocês. Combinado? Meus amores, então, por hora é só. Um grande beijo e até mais, tá? Um grande beijo e até mais, tá?